Quer calar que a gente nem entrou muito nesse assunto, já encontrou o vovô depois que saiu da casa? Não encontrei, você acredita? Não encontrei... Porque ele chegou agora também no Brasil, né? Volto, faz pouco tempo. Faz pouco tempo, não, acho que ele já tá aqui, já faz tempo não, amor? Um mês? É, mas não consegui encontrar com ele ainda. Eu tô desesperada porque eu fui gravar num intervalo, cara. Como assim? Me chamaram pra fazer o programa... Sem ele? Sem ele. Patrícia, te amo, né? Nada de você. Mas é que entenda, entenda, pelo amor de Deus. Claro que ela entende, pelo amor de Deus. E aí me chamaram, falei, claro que eu vou, mas vocês me prometem que me chamam de novo quando ele estiver aqui, porque agora eu preciso ir de novo, poxa vida. É lenda, né? Não, não tem como. É, eu... Imagina, né? Vou na casa dele tranquilo, mas quando eu participei do programa, dá um cagaço. Imagino. Não passa Wi-Fi. Imagina, pergunte seu nome e você fala, Leão. Cara, o Carlos Alberto contou a história aqui no Flow do dia que ele foi pra Santos pra comprar um carro. E aí eles foram, resumida, muito resumida o que eu sei que tem horário. Ele ligou pro Carlos Alberto e falou, ó, eu tô indo comprar um carro, não sei quem, Santos, Carlos Alberto fazia faculdade lá. Ele falou, tô indo de cometa, você me encontra aí que você vai dirigir o carro. Aí eles foram comprar um carro. Daí ele falou, ó, eu não lembro o valor agora, mas era tipo, sei lá, 3 mil reais. Carlos Alberto e Silvio Santos. É. Entendi. Maravilhoso. Maravilhoso. Era tipo 3 mil reais, hoje, entendeu? Tipo, que carro é esse que você tá falando? Não, vamos lá comigo. Os dois jovens, né? Vamos lá, isso aqui. Chegaram, era um carro que o Carlos Alberto falando assim, não vai sair, não vai subir a serra. Não vai, esse carro não vai ter jeito. Não, vamos, 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 vamos. Aí tava os dois, né? Começou a chover e ele era... Conversível. Conversível. E aí, ele contando que o Silvio Santos foi, tipo, pro banco de trás, puxando o negócio. Eu falei, cara, pera um pouquinho, você tá me contando uma coisa que eu começo a visualizar e é muito doido, tipo assim, vocês dois, né? Mas com o Silvio Santos ainda parece que você tá me zoando. Não, é outra realidade. Exatamente. E aí foi, conseguiram puxar o negócio, subiram a serra de Santos, né? Subiram tudo. Chegaram aqui, o carro molhado por dentro, aquela coisa toda, ele tinha acabado de comprar por 3 mil, não era esse valor, mas, né? Em moedas atuais. Quando eles estavam entrando aqui, passaram na Jafé, sei lá o quê, por onde estavam entrando ali e voltando, pararam no semáforo, um cara virou e falou, quer vender? Paga o 7. E ele acabou de comprar e vendeu. Aí ele falou, se esse cara não tem tino pra negócio, eu não sei mais o que eu sou da minha vida. É isso, ele contou. Depois veja, veja esse trechinho do Carlos Alberto do Flow. Comprou por 3, vendeu por 7. Uma hora depois, com o Carlos Alberto dirigindo e ele puxando o capô, assim, ó. Caraca, velho. Ele é muito doido, ele é muito doido. Um dia ele falou, o cara foi assaltar ele, tipo, ele tava dentro do carro e foi assaltar, ele abriu. Você tem certeza que você quer levar esse telóide? Esse telóide é podre. Paguei, sei lá, sei lá, 20 reais no relógio, você quer mesmo? Isso aqui não vale nada. E diz qual assaltante olhou, seu Silvio, desculpa, velho, não posso te assaltar não. Minha mãe vai me matar. Rolou. Ele é, hum, desculpa. Desculpa, seu Silvio. Não, não vou te assaltar não, porque minha mãe vai me matar. Inassaltável. Inassaltável. Dois minutos depois tá o cara lá, mãe, tô aqui com seu Silvio. É verdade, é verdade, caraca. Mas, cara, que doido isso. É, muito... E você tá participando dos programas, você não, o personagem que fizeram de você. Você levou isso daí de boa? De boa. Tá tudo certo. É óbvio, né? Tipo, viram o que eu tava fazendo, tava causando lá no BBB. Sim. Virei piada. Vamos fazer piada em cima do menino, vamos ganhar audiência. É televisão, né? Meu avô sabe fazer isso, televisão. Mas eu achei legal que rolou, tipo, torcida. Tipo, SBT torcendo por você. Sim, sim, da galera torcendo por mim. Mesmo que a gente fosse, ok, é da outra emissora, mas estamos torcendo por ele. Claro, claro. Você teve até um aviso, não foi? Passou, tipo, um aviso. Tiago, estamos torcendo por você. É, achei muito legal. Fiquei sabendo, eu não vi esse aviso. Mas falaram que rolou um negócio assim. A gente gosta quando rola esses crossover, né? A gente fica assim, ah, que legal! Não, é que eu não me lembro qual que foi a ação, que eu falei alguma coisa lá dentro. E aí, a primeira vez que uma marca postou outra, que aí a outra postou não sei o que, a Jequiti, a Avon e não sei o que, e fez uma... Uma lambança. Uma lambança no Twitter. Eu falei, cara... Viu como você é agregador? Eu sou agregador. Ganhei dinheiro de alguém até agora? Não, não. Mas vamos aí. Agregou valor pra sua vida? Não. Agreguei o valor do imaginário e da conexão das pessoas. Mas a minha conta ninguém pagou. Então vamos resolver isso aí. Como você disse, você não sabe ser vilão, mas sabe fazer história. Isso que você fez de juntar marcas e juntar emissoras. É isso. Fazendo história aqui. É isso. Obrigada, Tia.